Meus pensamentos que voltam no fluxo normal Agora eu vejo que sem você tu tem qual desculpe por não saber Eu tive que reaprender, eu nem me lembro do amor que eu tive por você Eu sem você, você sem mim, eu não quero você assim Porque a outra pessoa entre nós naquela noite No show da banda Virus Global eu vi você e ele e a galera toda passando Mal na noite no show da banda Virus Global eu vi você e ele e a galera toda passando Agora eu posso ver que eu procurei o melhor Eu vi você e ele e já não me senti tão mal assim Agora eu vejo que eu não estou sozinho Eu tenho amigos que vão estar sempre aqui Naquela noite no show da banda Virus Global eu vi você e ele e a galera toda passando Na noite no show da banda Virus Global eu vi você e ele e a galera toda passando Mal na noite no show da banda dificuldade Mal na noite quando está Parkir E aí